Equipa Vigilância Centenela, município de Covalima, detecta casos positivos de covid-19, Ramutuk Nang Nen e a prisão em Covalima. Bradio Covatroma, quarta semana, diretor de serviços de saúde, município de Covalima, Felipe Pereira Lemosatetan, caso Nen, detecta o foinhalo test-terrestreio da guarda prisional do Rua Nurexinhat e a prisão em Covalima. O test-terrestreio Nen, detecta casos confirmados positivos de Ramutuk Nen. Nen hat no der guarda babain, no Nen roxeluk, mac diretor serviço estabelecimento prisional, honi a adjunto diretor. Felipe Pereira explica, guarda Nen hat, mac lori onaba cumpre isolamento, no diretor, honi a adjunto cumpre autoisolamento e a sirene residência. O reto do Rua Nen, detecta casos positivos de Ramutuk Nen. a adjunto, sirene iha de sirene residência. A adjunto, sirene iha de sirene residência. A adjunto, sirene iha de sirene residência. O reto do Rua Nen, detecta casos positivos de Ramutuk Nen. A adjunto, sirene iha de sirene residência. Dedão Nen número caso ativo, é centro isolamento sire e ja covalim, ha mutu gruanuri singhat. Guarda e reprisão covalim, ha mutu catnulo. Husi número Nen, na ingroanuri singhat, mac diretor onates terrestreiu, no resultado na ingnen positivo COVID-19. No hela guarda, senor singhen, mac diretor calotes terrestreiu.